e recolocar o Vila Nova na briga por uma das quatro vagas na Série A da próxima temporada. Já já mostraremos os gols dessa noite na Série B, que colocou o Novo Horizontino de novo na vice-liderança da competição. O Santos ganhou do Ceará e é o primeiro colocado. Falaremos da Série B mais pra frente do programa. Vamos falar também sobre Libertadores e sobre Campeonato Brasileiro. Terminou agora lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético fez 3x0 no River Plate. É isso aí, não ouviu errado não. 3x0 pro Galo em cima do River Plate. O Galo muito próximo da final da Libertadores. Vai jogar o jogo da volta, é verdade, lá no Monumental de Nunes em Buenos Aires contra o River, mas o placar é muito favorável. Só uma tragédia tirará o Atlético da decisão da Libertadores 2024. E vamos falar também sobre a vitória importantíssima no Maracanã. Quase 40 mil pessoas pra vitória do Fluminense. O Fluminense ganhou 1x0 e se afastou da zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo também ao longo aqui do Troca de Passos. A derrota pro Fluminense deixou o Atlético Paranaense lá na zona do rebaixamento com 31 pontos. Carlos Eduardo Mansur, Alex, são os nossos debatedores nessa noite e daqui a pouco vão começar com vocês também aí de casa por meio da hashtag Troca de Passos. Já apareceu aí na sua tela, vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Imagino que os atleticanos estejam em êxtase pelo que o Galo conseguiu fazer nessa noite. 3x0, Carlos Eduardo Mansur. Como se explica esse 3x0 do Atlético, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro que a escolha do Milito com essa escalação que começou o jogo acabou pagando um grande prêmio a ele, né? Porque... Como, né? Tanto por duas maneiras distintas, inclusive. O Atlético começa o jogo sem se incomodar e fazer um jogo bem direto. Porque tinha Hulk, tinha Davidson pra esse choque contra os zagueiros. Tem o primeiro lance que o Hulk choca com o Pezella, aliás, provoca o choque com o Pezella. E a bola, e o Davidson, muito bem atacam os passos às costas de um River que defendeu muito mal aquela situação. E no segundo tempo, através de um raro momento em que a saída é por baixo, a jogada é toda trabalhada. É um golaço do Atlético, o segundo, desde o trabalho da linha defensiva. Agora, futebol tem as suas surpresas. Era um jogo muito travado, um jogo mascado, um jogo de poucas sequências. Você contava nos dedos quantas vezes você tinha sequências de cinco passes, né? Marcação sempre muito junta, sempre muito próxima. Mas o Atlético tem talento, gente. O Atlético tem... Se você pega os nomes que tem em campo, o Atlético... O Atlético tem muito talento para produzir momentos como esse. E vai chegando ao final de temporada com o time crescendo muito sob o ponto de vista de confiança, de competitividade, de capacidade de fazer os grandes jogos. Resultado de hoje deixa o Atlético muito perto da final. Deixa o Brasil com grandes esperanças de fazer a quarta final doméstica em cinco edições de Libertadores, o que é um número impressionante. Isso tudo levando em conta que a gente imagina o Botafogo bastante favorito contra o Penharol, ao menos em termos de qualidade técnica. Imagino que sim. E numa noite de Davidson, hein, Alex? Ah, que erro, que rapaz. É o Davidson que não pôde participar dos Jogos da Copa do Brasil. Será que é o segundo super-herói do Atlético? É, não pôde participar dos Jogos da Copa do Brasil porque já havia jogado pelo Cuiabá. Na Libertadores ele está inscrito, não só está inscrito, como decide. Hoje, na Arena MRV em Belo Horizonte, ele foi o grande nome da noite. Dois belos gols e ainda uma assistência para o Paulinho marcar o terceiro gol. O Davidson teve pacote completo hoje, né? Teve simulação, teve jogando para a galera, discutindo com adversários, chamando a galera para gritar lá na NRV e fazendo o que ele mais sabe, que é jogar futebol e jogou um futebol de primeiríssima qualidade. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Cara, que trio, né? Que virou, assim, o Hulk, Copa do Brasil e o Davidson aí no Libertadores, só deixa comigo, né? Calma aí, super-herói que aqui é com a gente. Mas assim, o Atlético, ele demonstrou ser bem melhor time nesse lado individual. O jogo brigado e tudo, ele foi melhor, só que eu acho que o River, ele tem menos qualidade para sair de uma marcação muito bem feita, que o Atlético fez, do que ao contrário, né? Então, o Atlético, ele soube jogar o jogo e nos momentos, para poder decidir, jogou no cara certo, fez o movimento certo, com a finalização certa, e depois o passe, enfim, acaba realmente trazendo algo para o Davidson que... Olha, eu lembro um tempo atrás que o Antônio Oliveira indicou ele para o Corinthians, né? E o Corinthians não quis, aí era um... Pô, parecia que era um absurdo, na verdade, né? Não é que o Davidson mudou, nem nada... A gente sabe que ele pode entregar. E o Atlético fez super-bem ali, ele casou super-bem nesse sentido. E é um cara iluminado, cara. Isso aí no futebol tem. Cara de gol decisivo em Brasileirão, em Libertadores, já pelo Palmeiras. E hoje está aí de novo, e de uma maneira leve, né? Porque quando você faz gols importantes, em jogos importantes, num time desse jeito, você fica cheio de confiança. E não era o que o River esperava, não, mas um grande resultado. E não só pelo resultado, mas eu acho que o Atlético mostra que tem bem mais time nesse sentido do que o River. Mesmo o River estando invicto, parece que era algo mais assim, poxa vida, o River jogando em casa, podendo decidir em casa, né? Vou te falar, o River deu uma baita sorte também no sorteio, né? Porque o grupo da primeira fase era um grupo muito acessível para o River. Até tenho aqui o grupo do River na Libertadores. O River tinha libertado o Paraguai, Nacional do Uruguai e Deportivo Tátira da Venezuela. Faz a melhor campanha. Passou tranquilamente com cinco vitórias e um empate. Aí, na fase oitava de final, um duelo doméstico contra o Tajeres. Se imaginava um duelo mais difícil, mas foi até bastante tranquilo. E nas quartas de final, ele deu a sorte também de pegar o time mais fraco entre todos os oito que estavam naquela fase do torneio. E sofreu muito para passar pelo Colo-Colo, né? Ali eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha até onde poderia chegar o River Plate, porque fez dois jogos bem questionáveis contra o Colo-Colo. Inclusive, sendo sufocado dentro do Monumental de Nunes na segunda partida. Ele fez os dois jogos contra o Colo-Colo, ida e volta, com 37% de posse. Não é que a posse seja uma finalidade do jogo em si. É só para mostrar que fica muito marcada a questão River Plate com o Galhardo, especialmente por causa das campanhas. E para nós, brasileiros, chamaram muito a atenção as campanhas 2018 e 2019. Porque 2018 termina na final com o Boca, que vai ser jogado em Madri. E aquele desfecho chamou muita atenção. E era o time que jogava muita bola. E o time jogava muito bem dentro. Era um time melhor, né? Era um time que se impunha muito. E 2019, que foi jogar contra o Flamengo, uma final que ficou marcada também, sob o ponto de vista brasileiro da Libertadores. Com a mesma base, né, Mansu? Com a mesma base. Praticamente o mesmo time, quase. E com um jeito de jogar que era muito marcante. Era um time que ficava um pouco mais com a bola, que brigava por ela. Normalmente dominante, né? Dominante na grande maioria dos seus jogos. Aquele era um galhardo de várias temporadas à frente do River, né? De um River muito moldado ao jeito de trabalhar do treinador. Agora é uma retomada com uma troca de treinador do Demichelis para o Galhardo no meio do ano. E é um River que ele vai adaptando a cada jogo, tentando encontrar soluções. É um time que marca muito, continua sendo competitivo. Mas vai para um jogo direto, não elabora tanto. É muito menos trabalhado do que aquele outro River. E, além de tudo, sob o ponto de vista do talento, alguns dos investimentos que o River fez na temporada, na primeira janela e na segunda, Lanzini, Mesa, não começaram o jogo, por exemplo. É um time que ainda tenta se ajustar. Então, não é o melhor esse River, provavelmente com... Você deu a cunha também, né? Pelas informações que não esteve bem antes do jogo, passou mal, alguma coisa. Isso entrou o Enzo Dias. Agora jogou o Paulo Dias, a zagueira, e o Enzo Dias na ala esquerda. Enfim, e com uma formação hoje, que tentava se adaptar ao Atlético, né? Com três zagueiros, que praticamente o Galhara não tinha usado. Tinha usado no jogo com o Boca, na Bomboneira, que foi um clássico em que ele usou metade do time reserva. Então, essa equipe titular nesse sistema também não tinha jogado. O resultado disso, na verdade, assim, é que o futebol tem as suas peculiaridades, as suas curiosidades, né? O segundo gol do Atlético sai com 25 do segundo tempo. Eram 70 minutos de futebol até aquela altura. Ou futebol, na verdade. Exato, se a gente olhava para o jogo, era um jogo muito amarrado. Muito ruim. Os dois times com marcações individuais no campo inteiro, pegando. Então, você não tinha sequência de passes, posses um pouco mais longas. A bola estava sempre em disputa, viajando muito. Então, parecia que o 1x0 era um ótimo resultado, nas circunstâncias de um confronto muito equilibrado. Evidente, e é lógico que a partir daí tem os méritos do Atlético, né? Da construção do segundo gol. Mas tudo acontece tão rápido, o jogo muda de cara muito rapidamente. São quatro minutos entre o segundo e o terceiro gol. E outra coisa, como o Davidson participa dos gols, dos três gols, de maneiras tão diferentes, né? É. O primeiro gol, ele percebe o choque em filtro, em profundidade para buscar aquela bola. O segundo... Ele já havia feito um gol impedido. Já havia feito um gol no Manon... Isso. Após uma bola parada, né? Uma cobrança de escanteio que ele aproveita, mas ele estava impedido. No segundo gol, ele tem uma leitura de espaço para infiltrar. Ele faz o movimento, né, meu senhor? O movimento é muito bom. O passe do Arana é espetacular. Excelente. E a finalização é de uma qualidade absurda. E depois ele percebe na cobrança do lateral, se aproveita de não ter impedimento, se coloca as costas da defesa e serve brilhantemente para o link. Me lembro do próprio Galo contra o São Paulo em 2013, no que o Galo conquista a Libertadores. Um jogo lá na Arena Independência. Eu estava, inclusive, na Arena naquela noite quando... Água. Pediu água. Isso. O Ronaldinho pede água para o Rogério Senna e recebe um lateral sozinho, quase dentro da área, e sai um gol do Galo daquela maneira. Isso que se chama malandragem esportiva, que o Deverson é um desses que tem, que se aproveita do momento de desatenção e esse proveito acaba saindo nesse terceiro gol, cara. São esse tipo de detalhe que você tem que trazer para você. Não é só o time do River falar assim que ele, de repente, é inferior do que do Atlético. E é. Mas se o Atlético não se impõe daquela maneira e não usa realmente tudo isso no nível competitivo e essa malandragem de tirar proveito de algum momento, cara, você pode deixar qualquer adversário, de repente, sair daqui com um resultado um pouco mais tranquilo. Agora é um resultado gigantesco, né, gente? De nome, você tá louco. Fazer 3 a 0, uma semifinal de Libertadores contra o River, não é fácil. É assim, com a capacidade que esse Atlético tem e tem mostrado nas Copas, nessa versão que o Atlético encontrou para competir a reta final de temporada, de um time que consegue defender muito bem, fazer o jogo ficar bem travado quando interessa a ele, quando convém a ele. É lógico que o futebol tem as suas armadilhas, mas é muito difícil imaginar uma reversão desse placar. O Atlético é sólido o suficiente para... Então, eu acho importante isso do Atlético, se for ver. No momento ruim do Atlético, ele aprendeu a vencer mesmo não jogando tão bem. Então, a hora que você chega nesse momento que parece que eles já estão mais eficientes, já estão calejados com isso, né? Porque ele sabe do potencial que eles têm e, na verdade, você, quando você aprende a ganhar até jogos que você não vai tão bem para jogos assim eliminatórios, é por isso que ele está caminhando, realmente, para a segunda final de Copa. E tem uma outra questão, né? A gente tem falado muito aqui sobre os jogadores decisivos do Galo e, mesmo quando um está muito marcado, no jogo passado, o Hulk foi o grande nome da partida, né? Hoje, a gente viu o Hulk brigando mais, tendo menos espaço, muito bem marcado e aparece o Davidson para decidir o jogo. Em outra hora, vem Paulinho, né? Tanto que se a gente pegar, fui pegar aqui a artilharia do Atlético no ano, Paulinho hoje chegou ao seu 17º gol, né? São 17 gols. O Hulk já fez 19. O Davidson chegou agora e já está fazendo gol à beça. Então, assim, as responsabilidades estão divididas. Fora que, por exemplo, hoje, ofensivamente, o Scarpa participou muito pouco, muito menos do que ele costuma participar. Porque, assim, sabe quem, para mim, foi um jogador-chave, em boa parte do primeiro tempo, especialmente? O Lianco. O River tinha dois atacantes para marcar os três defensores do Atlético. Quase sempre o Lianco sobrava como livre. Para ele sobrar como livre, era porque os dois volantes que estavam logo à frente, Alan Franco e Fausto Vera, também estavam marcados individualmente. Sobrava ao Lianco a possibilidade de conduzir a bola. E, claramente, o Atlético não se incomodava que, a partir do Lianco, ele fizesse o jogo direto para essa disputa do Hulk e do Davidson, que são muito bons nesse tipo de jogada. E assim sai o primeiro gol. E ele foi o escape o tempo todo. No segundo tempo, o Milito provavelmente deve ter dado essa orientação no vestiário, quando escapava um dos zagueiros, um dos meias do River saía para fazer essa cobertura. E aí, quem sobrava livre? Um dos volantes. E assim o Atlético constrói o segundo gol. A bola vem para o Lianco. O Nátio... Já não era mais o Nátio Fernandes. Já era o Lanzini, que tinha acabado de entrar. Ele sai da marcação. Quem fica livre? Fausto Vera. Como o Fausto Vera fica livre, a bola vai... O Lianco entende... E isso é uma das coisas do jogo posicional do Milito. Encontrar o homem livre para você ir progredindo. Ele encontra com o Fausto Vera. Quando a bola chega no Fausto Vera, quem vai no Fausto Vera é o Mesa, abandonando o Alan Franco para ir no Fausto Vera. O Ver... Ele toca a bola no Alan Franco. O Alan Franco conduz até o ataque e daí o Arana faz o passe em profundidade. É uma construção muito bonita. Mas, no primeiro tempo, o Lianco foi muito importante entender que ele era o homem que ia sair nessa condução, poder fazer os lançamentos. O Atlético fazia a mesma coisa do outro lado, né? Hulk e Paulinho marcando dois dos zagueiros. O Davidson vigiava um pouquinho mais entre o zagueiro central do River e o Fonseca, que era o uruguaio volante do River. Por vezes, o Fonseca andou dando umas escapadas, porque o Davidson, às vezes, saltava no pezela e ficava o Fonseca um pouco livre. Mas, no todo, o jogo era controlado, mas não era confortável. No 1x0, não era um jogo confortável para nenhum dos lados. Você não tinha muita criação de chance de gol, né? Não. E é incrível como esse jogo, no piscar de olhos, virou 3x0. Se você pegar até o gol, o segundo gol, tanto o Armani quanto o Everson não tinham feito praticamente nenhuma grande defesa, né? O Everson foi um mero espectador da partida hoje, né? O River foi tão acéfalo no jogo, né? De tão pouca criação, que não incomodou o Atlético. Teve uma cabeçada do Borra por cima no comecinho do jogo, mas sem nenhum perigo. O Everson trabalhou muito as costas dos zagueiros em bola longa, saindo até de cabeça e duas vezes fora da área. Mas ele estava bem atento, entendendo que ele precisava fazer essa cobertura, né? Acho que teve até uma felicidade grande do Atlético, porque a entrada do Mesa e do Lanzini, o Galhardo abriu um pouco mão do meio campo mais forte para tentar ter uma dupla um pouco mais criativa por trás dos atacantes. O Lanzini estava ensaiando começar a conduzir o jogo ele, receber mais a bola, ter um toque mais técnico e tentar levar o River adiante. Mas logo saiu o segundo gol do Atlético e o jogo, praticamente, o River desapareceu.